Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também. Pessoal, hoje eu vou falar de novo alguns complementos que ficaram faltando, porque era tanta coisa falar sobre essa metâneo 2020 que ficaram faltando algumas coisas, né? E queria convidar vocês também para participar dos grupos de ação entre amigos, do grupo de ação entre amigos que a gente tem, que a gente faz sorteios, uma rifinha entre amigos de carretilhas. A gente vai ter da Fuel, a gente tem de vez em quando de carretilhas sempre intermediárias, né? Intermediárias Prime e a gente vai ter, está tendo agora no final do ano e depois do ano que vem a gente vai ter mais uma também, de uma metâneo, né? Oportunidade aí, de repente de concorrer com a sorte em uma carretilha Sonho de Consumo. Então vamos lá pessoal, a gente já gravou um programa sobre ela e agora a gente vem para o segundo programa. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? O quanto essa carretilha é curta, pessoal, né? Ela é curtinha, ela é muito compacta, essa é um tamanho 71, 70, né? E a carretilha tamanho 150, o que muda é somente o carretel também, então ela continua sendo compacta, continua sendo leve, continua sendo curtinha e isso é o que os gringos chamam de palmabilidade, que é esse abraço. Olha só pessoal, eu não tenho a mão muito grande, tá? Olha só isso daqui, é extremamente confortável, extremamente confortável, ela tem 175 gramas, né? Ah, mas a Aldebaran ela tem, a Aldebaran 50 tem 135 gramas, né? A Rola 30, sei lá, é bem mais leve, né? Mas essa daqui entrega o conjunto motriz em latão, né? E isso vai, para algumas aplicações, casar melhor, na minha opinião, principalmente para brasileiro que gosta de usar em tudo, né? Enfim, e aí, por esse, né, por ela ser curtinha, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Poxa, Shibu, quando você reduz, você mesmo gravou, quando você reduz a distância entre carretel e guia-fio, você cria um possível ponto de atrito, né? No guia-fio, que vai ajudar a frear um pouco o arremesso, ou seja, você vai perder um pouco do arremesso. E olha só o que eles criaram, qual a solução que eles colocaram aqui. O guia-fio dela é cônico e ovalizado para baixo, pessoal. Isso é uma sacada mega, mega, mega importante, tá? Como eu falei em outro vídeo também, a tendência de todas as carretilhas hoje em dia é que o guia-fio fique basicamente na metade do carretel. O centro do guia-fio, ele não fica mais em cima para trabalhar somente com carretel muito cheio. O centro do guia-fio hoje, ele fica próximo à metade do carretel. Ó, pessoal, não sei se aqui vocês vão conseguir ver tão bem. Deixa eu colocar a mão aqui na frente. Ó, ele está localizado na metade da altura do carretel. Isso é o centro do guia-fio, tá? Então, ele já vai trabalhar bem de uma forma geral. Além disso, pessoal, esse guia-fio, ó, ele é cônico e ovalizado, né? Acentuando na parte de baixo um oval mais presente. Então, essa é uma sacada de engenharia muito, muito, muito legal. Tá? Eu fiquei bem surpreendido quando eu vi esse tipo de guia-fio. Ó, ele é bem cônico, bem cônico. É revestido por dentro, aparentemente, com titânio, tá? Aparentemente, não vou te falar, é titânio, mas é um material escuro, tá? Revestindo o metal do qual ele é feito. E cônico e ovalado, ovalizado. Bem, bem, bem legal, tá? Então, isso faz com que esse tipo de encurtamento da carretilha seja minimizado ou tenha o seu efeito neutralizado. Isso é muito, muito legal. Voltando aqui, né, pessoal, o sistema de abertura dela. Ok? Sistema SVS de quatro pontos, na 70. O carretel SVS Infinity, né? Aqui, um sistema no qual ele é... O rolamento, ele fica dentro de um tubo, né? Dentro de um rebaixo, aqui, ó, o SVS Infinity, que é aquele invertido, né? Aqui, ó, o nosso O-ring, pra evitar que entre água pra dentro. Entre água, tem que ser pra dentro, né? Entrar, tem que ser pra dentro. Deixa eu tirar aqui o carretel pra vocês. O carretel bem justinho, pessoal, bem justinho. Como eu havia mostrado pra vocês também, isso também ocorre aqui, ó, tá? Nessa parte de dentro, tá? Tem uma torre cônica pra cá, evitando, pessoal, com que a gente tenha... Olha só isso, eu não tinha visto, hein? Evitando que a gente tenha entrada de água dentro do sistema, ok? E olha mais esse detalhe, que aqui, ó... Essa daqui, como eu mostrei pra vocês, tem rolamento aqui no carretel. Aqui tem um O-ring, pessoal. É um O-ring que... Ele vai vedar... É, mano. Esse O-ring, ele vai atuar... Junto ao rolamento lá de dentro, tá? O rolamento de dentro do pinhão, debaixo do pinhão. Então, na hora que a gente encosta aqui, ó... Pessoal. E é em um rolamento, tá? Muita gente vai falar, ah, mas você vai criar um atrito. É um rolamento de alta performance. Então, não tem atrito. Você tem uma vedação. Um sistema de O-ring que vai funcionar como se fosse uma gacheta, né? É... Vedando. Pessoal. É uma saidinha bem legal, que é essa daqui eu não tinha percebido antes, tá? Essa solução deles. Pessoal, na hora de colocar aqui e retirar, a gente tem que observar o seguinte, ó. Essa parte onde tá escrito SVS Infinity, aqui, ó. Ela fica alinhada horizontalmente na carretilha. Então, na hora que a gente for colocar ela aqui, ó. Ela tem que tá horizontal na carretilha. Ok? Pra ficar do jeito certo, né? Pra gente... Primeiro na leitura, pra gente acessar. Uma vez feito isso, ó. O fechamento é extremamente suave. O que que tinha acontecido? Eu, na hora de mexer, essa parte de fora, ó, pessoal. Ela gira só a parte de fora, ó. A parte onde tá escrito SVS Infinity, ela não gira. Mas, na hora que a gente vai manipular ela aqui fora, ó. Ela... Você pode tirar ela da posição. E uma vez que você tire ela da posição, se ela não tiver na posição correta para entrar, ela não encaixa. Ok? Ela não encaixa. Porque, na verdade, tem um duplo encaixe. O encaixe do SVS, da parte interna, e o encaixe da trava da tampa. E aqui, a gente vai poder observar que essa parte da trava da SVS Infinity fica aqui na frente. Ok? E é isso que faz com que ela encaixe certinho. ou seja, a gente tem que fazer a posição inicial na hora de encaixar. Fez a posição inicial, encaixou ela alinhadinha, ó. Uma mãozinha na hora de fechar. Ok? E é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.